Vem com a gente pessoal, vem na sua cama Foi assim que Jesus Cristo falou Com aquele paralítico que estava Que verdadeza Até descer o recorde Que foi venhado Enquanto perto de Jesus ele chegou O milagre aconteceu, ninguém me acreditou Ele se levantou Mulheres dovinas Entrou na multidão, entrou com o rei de Jesus E foi curada O cérebro no caminho para Jericó E logo Jesus Cristo escutou e a luz do dia ele enxergou Jesus chega Sempre algo acontece O churro nascer e o inferno se esclamece Com o poder Com o poder Com o poder Com o poder E a luz do céu E tem Ele tem Ele tem todo o poder Em suas mãos E a luz do céu E a luz do céu Entrou na multidão e trocou o ventre e foi criada Ainda tem mais O sucesso veio na minha roupa e chegou a tomar E logo Jesus Cristo escutou e a luz do dia ele enxerou Quando Jesus chega, sempre algo acontece Oh, Joana! Oh, Joana, você é o quê? E o inferno se estremece E o poder, o poder E a unção que ele tem Só esse mesmo Em suas mãos Quando Jesus chega, sempre algo acontece Oh, Joana, você é o quê? E o inferno se estremece O poder E a unção E ele tem Em suas mãos E ele tem E o inferno se estremece Oh, Joana, você é o quê? Oh, Joana, você é o quê? Oh, Joana, você é o quê?